Eu tive o pior final do ano da minha vida em 2019, quando eu tive o rompimento do meu tendão do bíceps lá nos Estados Unidos, foi uma bosta, a experiência nos Estados Unidos foi uma bosta, o sonho americano não existe, ridícula essa ideia, se você vai para lá com 25 anos parabéns, se você vai com 50 vai se fuder, se você dormiu no chão tudo bem para você, para mim não era bom porque eu já tinha minha casa, tinha minhas coisas, tinha estrutura de vida, tinha minha academia, minha família e fui lá tentar para ser patrocinado por uma empresa, fui patrocinado junto com a empresa do Big Remy, treinei com o Big Remy, tenho uma experiência maravilhosa e a Dragon é espetacular, Jadri e Ali são meus amigos até hoje, tanto que tentaram me contratar de novo nesses tempos, simbolizou? Beleza, perdi dinheiro, perdi minha saúde, perdi até minha dignidade, porque naquela época eu cheguei a ser chamado a atenção por um professorzinho vagabundo de educação física, que estava numa academia chamada CF Fitness, que é uma academia de estrutura maravilhosa, mas com um monte de perdedor dentro, tem o cara pendurado na barra fixa, fazendo um abdômen do Batman de cabeça para baixo, e o outro, a pessoa que você fala bom dia, ela pensa que está cantando ela, ou seja, só perdedor, é perdedor do início da academia até o final, com um ou outro cara ali que está lá para fazer um treino decente, e nessa academia, o cara me chamou atenção porque eu estava grunhando, gemendo, vai tomar no cu, e o que mais? Eu morei fora, longe da cidade, da civilização, fiquei sozinho, deixa eu ver, chegou ao ponto de eu ter que tomar Rivotril para dormir, modo de falar, chegou ao ponto de eu deixar de ser um cara disciplinado, porque eu me via sozinho a hora inteira, eu ligava a videochamada, me transformei num consumista, eu ia para Burlington comprar roupa, porque eu não tinha carência de ver meu pai, minha mãe, minha filha, meus amigos e tudo mais, aí eu abria, eu chegava na Burlington, pegava uma camisa, pegava um colete assim, e falava, nossa, meu pai vai adorar isso aqui, vou levar para ele quando ele trouxer a ele, minha mãe e tal, aí ele pegava o videochamada, aí meu pai e a mãe choravam na videochamada de novo, entendeu? Então foi um ano bem foda, porque aquilo ali fez eu perder, eu perdi a minha identidade, quando você chega num lugar onde você sabe que as pessoas te gostam de você, onde você fez tua carreira, e de repente ninguém te conhece, não é ovação, não é, sei lá, babação de ovo. Mas a ideia era você morar lá e levar seus pais para lá. É, eu queria levar todo mundo comigo. Mas você, por que? Você tem uma estrutura aqui no Brasil, você tinha academia? Porque eu recebi uma proposta de um patrocínio, na verdade eu recebi duas propostas na mesma época, uma proposta foi da Growth Suplementos, os meus amigos Eduardo e Fernando, que são meus queridos demais, uma empresa sensacional, sou apaixonado por eles, são amigos que me beijam no rosto, então temos uma amizade muito forte. E eles me fizeram uma proposta muito maravilhosa, que se eu estivesse com eles eu estaria até hoje, com certeza eu estaria lá. Só que nós ficamos dois meses sem conversar e eu pensei que estava pronto o contrato e eles não tinham aprontado, porque para eles estava tudo certo. E para mim eu achei que estava alguma coisa errada. E aí eu e meu empresário, o William Jardim, que é meu amigo querido, que estava cuidando da minha carreira, era o sonho dele mudar para os Estados Unidos, não o meu. E eu errei, não foi ele. Eu só fui influenciado porque meus amigos queriam eu perto deles. Rubens Gomes, meu amigo do coach, Rubens Gomes, a Dora. Tinha uma galerinha ali em Orlando. Então o Will falou, vamos mudar para lá para a gente... E eu recebi uma proposta, na mesma hora, da Dragon Pharma, que é uma empresa de suplementos fundada por dois, por um brasileiro, o Jardim, e o Vialli também é sócio dele e é uma empresa norte-americana. Então ganhar em dólar, ir para o Oriente Médio, sabe? Fazer eu ser o número um da empresa junto com o Big Ram, que na época era o maior homem vivo, sempre foi o bicampeão do Mr. Olimp e tal. Então eu tive alguns privilégios, fui assinar o contrato saindo de um lugar para outro de helicóptero, sobrevoando Las Vegas durante o Mr. Olimp. Foi de cinema, só para assinar o contrato. De óculos, pagando de gatão, sabe? Você fala, caraca, eu com 50 anos acontecendo isso, né? Então é maravilhoso, só que foi foda demais. Então eu tive o sonho americano, foi me podado muita coisa. Aí eu tive a lesão, já estava depressivo, triste, chorava. As pessoas me viam, meus stories já falavam que eu não estava sendo o mesmo sardinha. Quando eu cheguei lá não tinha score, olha que absurdo. Não tinha score para poder alugar uma casa de dois mil dólares. Então saiu a casa, primeiro do Will. Aí você mora com o seu empresário, ele com a mulher dele e sabe assim? Aí você fica resumido num quarto. Você entende? É o que você falou para quem está começando, né? É terrível, velho. Acabava com a minha raça. Entendi. E o foda é que você chegou lá, você não tinha experiência. Como que é viver nos Estados Unidos? Nada. O pessoal devia ter, pelo menos, sei lá, vamos preparar melhor a vinda do... Eu devia ter feito isso. Ou você deveria ter ido sozinho. É, mas era difícil. O Will tinha que ir comigo, cuidar da minha carreira e tudo mais. Não, mas eu não estou dizendo que você deveria ter ido sozinho. É você não ter ido sozinho. Leva alguém com você. Sim, sim. Verdade. Você não pode ser a sua família de imediato, porque são dois, né? Seu pai, sua mãe ou sua filha, porque ela tem a vida dela aqui. Mas alguém tem que ir junto com você, cara. Não dá para você conhecer o... Verdade, cara. O mundo. Entendeu de outra forma, é verdade. De outra forma. Pelo que você falou, você está... Por que você teve que dormir no chão? Não, é uma modo de falar, né? Porque eu andava de carro de rental car, sabe assim? É porque eles patrocinavam, então a minha imagem vendia. Eu fui morar na casa do meu empresário. Você entende? Você, como aqui eu tinha tudo, e chega lá e eu me transformo no... Entendeu? Na pessoa que aluga um quarto. Entende o que eu quero dizer? É ruim. Faz mal, velho. Quem está começando, como se você for mais jovem, né? E estiver começando, tiver estrutura aqui e tentar lá, talvez valha a pena. É porque uma jovem você tenta no chão, dorme na hora que você quiser. Agora eu já com 50, você já não tolera isso. Entende? É um sinal de volta para trás. Sim, você tem essa sensação, né? Eu acho que quando a pessoa atinge um certo nível mesmo de conforto, vida financeira como um todo, mesmo morando no mesmo país, na mesma localidade, se você regride aquilo, cara, machuca. Mas me machucava mais ninguém me reconhecia na musculação. Machucava pra caralho. É. Aqui é outra coisa, né? Aqui, putz. É porque você se fez ali, né, velho? Então é complicado chegar na academia, num lugar onde você é ovacionado, o cara estende tapete vermelho para você e fala para você, ó, aqui você pode falar o que você quiser. Isso foi o que você mais sentiu aparentemente? Foi. Não, não, não. Isto tirou a minha dignidade como homem de bem, mas eu perdi principalmente o contato com a minha família e com as coisas que eu construí. Eu deixei moto, carro, que são bens materiais, mas são coisas que eu conquistei com... Era moto dos meus sonhos, era o carro dos meus sonhos e me pertencia. É, você fica vazio lá. É. É o sentimento esse. Então, o pai e a mãe, infelizes, cara, minha filha nunca mais esqueci. Minha filha fez um... Eu preciso tomar muito cuidado. Espera aí. Minha filha fez um vídeo de cima da sacada do meu apartamento de 45 metros quadrados que eu fui muito feliz que eu tenho ele até hoje, dia alugado. E eu... Ela fez o vídeo do carro do meu pai me levando embora. Entende? Aquilo me matou. Aquilo ali, né? O carro do seu pai? Meu pai foi me levar para o aeroporto. Sim. Ela fez o vídeo e a gente mandou depois. Ela fez o vídeo, né? Tipo, vai com Deus, pai, alguma coisa assim, né? Enfim, não devia ter feito isso. Não devia ter feito isso. É uma cicatriz que não fecha. Entende? Porque eu não suporto errado. Foi em 2019? 2019. Outubro, 21 de outubro de 2019 foi a minha ida para lá. Foi um erro muito grave. Muito grave. Comigo, né? Mesmo você... Eu paguei muito caro. Mesmo você indo para lá, ganhando vários campeonatos e tal. É. Eu tinha ganhado antes, né? O campeonato foi em agosto. Sim, é porque pelo menos você tinha uma visão já do que é Estados Unidos, o que é viver lá e tal. É. Ah, mas agora você tem... É o que sobra. Tem um CT agora? É, agora foram três anos e meio de luta de novo, né, velho? Perdi um monte de coisa. Perdi muito dinheiro ali, né? Muito dinheiro. É mesmo? Muito. Muito dinheiro. E esse perda de muito dinheiro junto com o meu físico. Que aí volta aquele assunto que agora eu lembrei. Depois eu passou 2020, depois a cirurgia. Eu voltei para fazer a cirurgia. Que aí é por isso que eu falo, né? Voltei para fazer a cirurgia com o meu amigo Paulo Muzi, né? Com o meu amigo José Carlos Garcia. E com o Eduardo. Então quando eles... Eu vim para cá só com um sapato. Para poder fazer a cirurgia, voltar de tipóia e voltar para os Estados Unidos para trabalhar. E aí quando eu voltei para cá, eu encontrei com os policiais numa alfândega. E os caras queriam tirar foto comigo, não podiam por causa do uniforme, aquelas coisas do gênero. E um deles estava a paisana e ele pediu um vídeo para a avó dele. Ô Sardinha, minha avó segue você, faz um vídeo para ela. Aí aquilo eu falei, o que eu estou fazendo nos Estados Unidos? Sabe? Sim. Aí eu fui para o hospital. Passei um estresse fodido. Por causa de erro, de um monte de coisa e tal. E fui para o hospital. Moriá. Aqui em São Paulo. E aí o que me marcou, assim, uma coisa que ficou na minha cabeça, né? Foi o Paulo. O Paulinho entrando pela porta, eu já pronto. Ele chegou de jaleco. Pronto para fazer a cirurgia, assim. E ele entrou com um sorriso nos lábios, assim, feliz. Sabe? Cara altruísta. Os caras que sabem o que está fazendo. Ele olhou para mim, assim, nos meus olhos e falou assim. É. Eu falei, Sarda, pode confiar, você vai voltar a treinar. Aí foi foda. Sabe? Voltar a fazer o que eu amo. Aquilo me marcou. E ele fez. Estou treinando. E o José Carlos. José Carlos é o pai da cirurgia. E eu devo um agradecimento eterno. Para sempre. Minha gratidão. Ele já era meu amigo, né? Ele já era meu médico. Mas a gratidão. Porque ele falou para mim uma frase também que me pegou muito pesada. Eu falei para ele assim. O que eu estou fazendo nos Estados Unidos, né, cara? Aqui eu tenho vocês. E eu falei assim. Se não fosse vocês, eu não teria voltando a treinar. Ele falou assim. Eu te resgataria até no inferno, Sarda. Eu tomo uma água aí. Pai. Tchau. 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 Tchau.